Amores, tudo bom com vocês? Bom dia, gente! E o Daddy Vlog que hoje vocês vão estar vendo comigo a minha rotina como dona de casa. Isso mesmo, gente, não é um vídeo de faxina, aquele faxinão. Não vai ser porque eu ainda vou fazer um vídeo de faxina detalhadamente de como eu faço faxina nessa casa, até porque eu não faço faxina sozinha, o Reginaldo tem que me ajudar, é isso mesmo, gente. Ele me ajuda a fazer faxina, mas por que, Anny, o seu marido te ajuda a fazer faxina? Gente, as partes de cima do guarda-roupa, eu não limpo. Eu tenho medo, gente, eu não subo nem na cadeira. Eu meia porta, divido na parte de cima, em cima do guarda-roupa da Laurinha. Gente, essas partes tudo que é alta, eu não limpo, gente. Não limpo, eu tenho medo de cair na cadeira. Então, ele que limpa pra mim, até porque, gente, as cadeiras aqui de casa, todas aquelas cadeiras pequenininhas, então, não tem medo de cair. Ou seja, gente, o vídeo de hoje, então, vocês vão estar acompanhando comigo a minha rotina como dona de casa, o que eu vou fazer. E a casa tem aquela bagunça básica de hoje, gente, hoje é sexta-feira. Então, pensa, a semana toda foi corrida, a gente postou vídeo todo dia, então, todo dia eu tava gravando, editando, ficou muita coisa pra fazer, muita coisa eu não fiz. Ou seja, a casa tá com uma baguncinha básica, eu vou mostrar pra vocês. Vou começar, gente, mostrando pra vocês a organizada, que é a dona Anne. Gente, eu sou aquelas que tão com pressa, vem aqui, troca de roupa e joga a roupa em cima da cama. Meu Deus, olha aqui, creme jogado em cima da cama, coisa que eu comprei e joguei em cima da cama, tudo pra guardar. Aí, eu vou comparar pra vocês aqui, eu vou abrir a parte do guarda-roupa do Reginaldo e vou mostrar pra vocês, pra ver quem que é mais organizado. Se ele organiza as roupas dele ou se a Anne é mais organizada. Ó! Ahá! Quem que é esse aqui, senhor Reginaldo? Olha aqui que eu peguei o guarda-roupa dele. Mais ou menos, gente, mais ou menos eu dou aí pra ele uma nota 6. Certo? Vamos ver agora o guarda-roupa da Anne. Gente, tô até com medo de abrir esse guarda-roupa. Tchan, 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 tchan. Ah! Meu Deus! O furacão passou aqui. Gente! Socorro! Socorro, que me ajudou a arrumar esse guarda-roupa, meu Deus! Gente! Ah, não. Não vou dobrar tudo isso. Olha só, gente. Tem até a roupa do Reginaldo. Ah, eu achei. Por que que o dele tá organizado? Ele tá colocando roupa dentro da minha parte, senhor Reginaldo. Bonito. Ah, agora vou dar uma drobada nessas roupas aí. Vou ver aqui que tá sujo, que tá limpo. Mais isso aqui também. Aí ali também tem cesto de roupa suja. Tá ali no meio do corredor. Um ferro de passar dentro. Ai, meu Deus! Ai, vamos trabalhar. Vamos trabalhar. Tchau. 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 O quarto lá em cima tava bagunçado É porque ainda não tinha visto essa sala, gente Tem um bebê perdido no meio E deixa a cama, mãe Tem um bebê perdido E agora? Gente, olha a bagunça Que tá essa sala Eu não sei nem por onde eu começo Ai, Anny, aquele quarto tava bagunçado Porque vocês ainda não tinham visto Essa sala, gente Sabe o que que é? Três dias em seguida, não fazendo nada Só gravando e editando vídeo Olha aqui a situação Olha aqui, gente Então, né? Olha quem tá aprontando Olha quem tá aprontando Se vai ajudar a mãe ou você vai atrapalhar a mãe Se vai ajudar, não vai, meu anjo Se vai ajudar, minha gostosa E aí Tchau, tchau, tchau Tchau, 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 tchau E aí E aí Tchau, 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 tchau E aí E aí E aí Tchau, 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 tchau E aí 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 Tchau, 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 tchau 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 Tchau, tchau Só deitar na cama Só que não, né, gente Agora bora limpar a cozinha Olha a situação Bora com essa cozinha Bora Tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau E aí Tchau, tchau 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 Tchau, tchau Maria tinha um cordeirinho, um cordeirinho, um cordeirinho, Maria tinha um cordeirinho, um cordeirinho, Maria tinha um cordeirinho, um cordeirinho, Maria tinha um cordeirinho, um cordeirinho. Transcrição e Legendas Pedro Negri